Salve, salve meu querido inscrito aqui do canal Terra Negra, estamos aqui Juninho, João Marcelo e vamos começar agora um bloco muito importante, meus caros terra negrenses, lama pretenses, solo escurenses, povo do mangue, nós vamos trabalhar agora com o bloco mundo porque de fato a grande polêmica da semana seria o Trump anunciando a expulsão de 60 russos dos Estados Unidos após ataque a ex-espião do Reino Unido e de acordo com essa notícia A medida de Trump foi também adotada por Canadá, Ucrânia e 15 países europeus que reduziram a presença diplomática da Rússia em seu território. Moscou chama a medida de provocadora, provocativa e no total foram mais de 100 diplomatas russos demitidos, expulsos dos países. E o grande questionamento é, isso é uma questão de polícia ou é uma questão de política? Foi legal essa colocação, cabe uma pergunta mesmo em cima disso. Estou treinando para ser host. Ah, treino, o que é isso aí? Isso aqui é uma missão. Questão de política, né? Acho que é uma questão de política. Você acha uma questão de política? Eu vejo aí como uma possível reconfiguração da Guerra Fria, simplesmente uma tentativa de ampliação do poder de interferência. De um lado, os interesses norte-americanos, do outro lado os interesses russos. Quando o governo norte-americano toma essa postura, é de fato, no meu entender, uma reconfiguração daquele período tenso de falar assim, olha, nós temos espaços muito bem demarcados que são americanos e os espaços russos que fiquem reduzidos. Mas, por sua vez, a gente estava conversando antes sobre isso aqui, o João colocou muito bem a questão lá do produto químico que foi utilizado, né, João? É, o agente químico, o agente químico. Vamos lá. É uma questão que ela foi, esse agente químico produzido na Rússia, né, no tempo ainda da União Soviética. E foi comprovado o envenenamento do Skripal, né, o agente secreto duplo, que fazia trabalhos tanto para a Rússia como fazia trabalhos também para o governo britânico, acabou sendo preso na Rússia, depois solto e foi envenenado lá no Reino Unido, especificamente em Londres, onde, efetivamente, o que já foi feito em termos de pesquisa constatou a presença desse agente químico e o agente químico, que efetivamente teria provocado aí quase, né, está em estado, está no estado terminal, ele e sua filha. E essas pesquisas, elas mostram o seguinte, aí fica uma pergunta que a BBC fez, o El País acompanhou, que é a questão do seguinte, o que garante que um diplomata não é um agente secreto? É, me lembrou um filme aqui que é um pouco exagerado, mas a Red tem que ficar a dica, que é a Operação Red Sparrow. Red Sparrow é justamente disso. Um espião que era espião para os dois lados, basicamente. Pois é, então assim, é uma situação que a gente vê uma guerra informacional, o Vitinho pode até falar melhor que a gente, que é entendido disso, porque, por exemplo, essa questão da suposta intervenção da Rússia nas eleições dos Estados Unidos... Sobre isso, João, é muito legal, tem um canal, que eu vou passar no Se Liga Depois, que chama O Físico Turista. Então, é O Físico Turista. E é bem legal, assim, ele faz muito bem as suas pesquisas, ele faz a linha do Pirula, do Filipe Figueiredo com Nerdologia, do Átila e Amarino com Nerdologia. Então, são pessoas que estudam muito antes de falar, bem como a gente também faz aqui. E ele ainda está fazendo uma sequência de vídeos mais didáticos sobre a participação lá da Cambridge Analytica na eleição dos Estados Unidos e na eleição do Brexit. Então, quando ele terminar de fazer esses estudos, essas pesquisas, eu vou acompanhar os estudos dele e nos próximos semanários eu vou trazer aqui de forma mais detalhada para o pessoal acompanhar. Mas aí lá no Se Liga a gente conversa mais sobre isso. Ok. Muito bacana. É, uma coisa que me veio aqui pode ser até uma resposta do Trump a essas críticas sobre a interferência russa nas eleições americanas. Pode ser mesmo? Pode ser uma resposta. Tipo assim, olha, não, não tem um vínculo nenhum, tanto é que eu estou tomando essa postura que é uma postura que contraria o governo russo. É, os juízes autorizaram agora a coleta do sangue dos dois, né? Porque como não tinha ninguém para assinar e tudo mais, só com a assinatura do juiz. E o que a Rússia pediu? A Rússia tinha pedido para que esse sangue também fosse enviado para a análise deles. Só que parece que de acordo com as propostas internacionais em relação a isso, não existe nenhuma obrigação legal do Reino Unido repassar esse material para a análise russa. Então acaba que fica um discurso em cima do outro. Enquanto a Rússia nega de forma veemente, e o Putin, além de negar de forma veemente, ele fez uma reunião com o seu conselho estratégico de defesa, de segurança, para discutir e problematizar esse assunto, mas enquanto um nega veemente frente, o outro afirma categoricamente que foi a participação russa. E olha só, discurso em cima do discurso. Eu fico imaginando o clima da Copa do Mundo, né? E eu adoro os Jogos da Copa do Mundo, eu estava assistindo ao amistoso que eu fui assistir, Islândia e Peru. E a Islândia, que é um time interessantíssimo, né? Que fez toda uma onda na Eurocopa, um time que tem uma... A Islândia é um país que tem 340 mil pessoas. A Islândia é menor que o Barreiro. Então, assim, a Islândia, o governo da Islândia e o parlamento da Islândia não autorizam nenhum governante islandês a viajar para a Rússia. O time da Islândia vai julgar a Copa do Mundo, a primeira Copa do Mundo deles, mas nenhum governante vai usufruir desse momento histórico na Rússia. Então, vocês imaginem a situação da realização da Copa do Mundo, que em termos de telespectadores, de visibilidade, é maior que a Olimpíada, é o maior evento do planeta Terra, é o evento esportivo, né? E a gente sabe que essas questões vão aparecer lá. Vão. Vão aparecer lá e está efervescendo justamente nesse momento, né? E aí eu fico pensando, Vitinho e Juninho, que a Islândia está voltada para o Ártico, né? Pois é. E essa... A geopolítica do Ártico está cada vez mais tensa, reeditando essa guerra fria para o Ártico, e é bem interessante, porque a gente está fazendo uma série de estudos agora, porque a gente vai dar um aulão presencial, e nesse aulão a gente vai trabalhar uma das quatro aulas, será sobre essa guerra fria e a geopolítica que se desenvolve no Ártico. É bem interessante essa análise aí que você fez, João, muito, mas muito pertinente mesmo. São novas inquisições. Tem que ver isso aí. Cabe até a gente fazer uma análise depois mais apurada disso. Com certeza, com certeza. Nos próximos semanais a gente vai trazer uma análise bem mais aprofundada em cima da questão do Ártico aí. Pode ter certeza disso. João, só uma coisa, esse agente químico, ele já tinha sido utilizado, né? Já tinha sido utilizado, inclusive, no assassinato do irmão do Kim Jong-un. Um, 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 é o Kimญou o dois. Hoje, tá demais. Hoje, hoje, realmente, saindo daqui, eu e o Juninho a dar uma coça no meu antigo. Até que as coças assim, tipo, do darf ditadura, me deixei pelada. Eu vou dar uma pecado assim, dão uma cintada dele. Foi lipuldade, desculpa aí. Juninho, certo? Não, foi uma utilização inédita, já tinha sido utilizado. produção inicialmente na ex-União Soviética, mas não necessariamente só na Rússia, porque eram várias repúblicas juntas ali, aqueles países de final 1, provavelmente produziam também, então a gente não sabe se ao certo esse agente químico saiu da Rússia, de repente ele pode ter saído do Uzbequistão. Esse é o perigo tão propalado e certo, as pessoas que denunciam isso, da dispersão das armas de destruição em massa, que a arma química é arma de destruição em massa, armas biológicas, armas nucleares, cientistas, a produção disso é uma produção maciça, não há controle muito rígido sobre isso e a gente percebeu que a utilização de armas químicas, por exemplo, na Guerra Civil da Síria, tanto o governo Bashar al-Assad, com apoio do governo russo, usou arma química, como os opositores também usaram armas químicas. Saddam Hussein foi condenado por crime de guerra contra os curdos, usou armas químicas contra os curdos. Então, assim, eu fico pensando, Juninho, se esse armamento de grande letalidade cair na mão, por exemplo, de organizações terroristas, qual o tipo de impacto que isso pode produzir. É uma irresponsabilidade muito grande a produção em larga escala dessas armas de destruição em massa. Aí você pensa, ah, existe acordos ou tratados internacionais? Existem mesmo tratados internacionais para o banimento de armas químicas. Mas, ao mesmo tempo, você tem todo um complexo industrial e tecnológico que sobrevive disso, entendeu? Claro. Então, é uma situação muito difícil. Quando o João fala do terrorismo aqui, não somente de grupos extremistas, religiosos, mas existe o terrorismo de Estado. Exato. E aí é um buraco negro. Grande. Aí, agora... Que é o principal, que é o que mais mata. Que é o que mais mata. Sem comparação. A gente nem comentou isso no ar. Não são de milhares, não. São de milhões. Você viu um massacre que teve no Congo. Sim. Essa semana. As pessoas sendo executadas a golpes de facão. E aí, quando fizeram a análise, o Kabila, que é o presidente do país, ele tem estoque de arma química. Olha aí. Estoque de arma química fornecidos pela China. Que amplia a sua influência na arte. As cifras são milionárias, não são milhares de milhares, não. É pesado. Muito complexo. Então, meus caros, encerrando agora esse bloco mundo e passando para o bloco especial, que é o bloco criado pelo professor Percy Fernandes. O bloco é o bloco do P. E a gente vai começar aqui uma indicação. Todas as notícias que nós trabalhamos no semanário sempre estarão na descrição do vídeo. E aqui, no caso do tópico ambiental, é muito importante que você acompanhe na descrição também, porque aí você vai ter uma relação da imagem associada à nossa fala aqui. As notícias são bem breves, são bem tranquilas. E a primeira trabalha com o impacto do aquecimento global no Alasca. E, na verdade, é uma sequência de imagens que foram feitas lá pela BBC e ficou muito legal. Ficou muito legal. Esse impacto também tem uma pesquisa na BBC sobre a redução da profundidade do permafrost, que a gente vai fazer um vídeo mais para frente para o Blablalogia, lá no youtube.com.br, Blablalogia, sobre a relação do permafrost com o clima mundial. Que, aliás, vale muito a pena ver o vídeo que este rapaz aqui fez sobre a influência da areia do deserto Saara na Amazônia. Um negócio sensacional. Está lá no Blablá também, que é muito legal. Falando de influência da areia, João, essa semana ocorreu um fenômeno lá no leste europeu e na Rússia, porque, se você parar para pensar, a areia do deserto Saara não se desloca só, a poeira do deserto Saara não se desloca só para o Brasil. Ela também atravessa o mar Mediterrâneo e chega no leste europeu e na Rússia. E, em alguns momentos, isso não é raro, não é um evento ultra raro, mas acontece uma vez a cada cinco, seis anos, a neve fica alaranjada. Então, tem lá uma matéria no G1, que está aqui na descrição do vídeo, com essas fotos. E fica muito diferente. Então, os praticantes de esqui, já ia falar os quiistas, os praticantes de esqui, snowboard e tudo mais, eles estavam lá e eles continuaram praticando seus esportes, só que com a neve alaranjada, foi bem legal. Uma outra notícia que a gente separou aqui foi sobre os exames que constatam a intoxicação dos metais pesados em moradores da região afetada pelo desastre em Mariana. E coloca aqui, olha, em 11 pessoas analisadas em Barra Longa, todas apresentam intoxicação por níquel. 10% tem redução do zinco e metade aumenta os níveis de arsênio no sangue. Então, essa situação, ela vai se derivar para muito mais coisa do que apenas assoreamento do rio e outras coisas. Por isso que o desastre em Mariana, ele vem sendo esquecido pela mídia. A Samarco ainda já efetivou alguns contrapontos, algumas contrapartidas financeiras para parte da população, para outra parte ainda não. O que não significa nem uma acupuntura. E aí, para o Estado ainda não se viu esse dinheiro para a consolidação, para a reformulação dos planos de conservação ambiental e a gente continua esquecendo. Você vê a diferença da questão da impunidade, né? Aquela série que você indicou na semana passada, A Rota do Dinheiro Sujo, eu comecei a ver o episódio 1 que fala da questão lá dos carros da Volkswagen. O governo de Estados Unidos obrigou, cara, a devolução de 500 mil veículos. Isso aí é uma injustiça que funciona. Agora, por exemplo, se a mineradora, ela teve uma atitude negligente, causando a maior tragédia ambiental da história do Brasil, cara, as compensações tinham que surgir, assim, de imediato e rápido. Então, assim, infelizmente, mais uma constatação da nossa impunidade. Esse é o Brasil, Rochelle? Rochelle. E aí? Olha só. E a próxima notícia que está aqui na descrição, é, na verdade, uma sequência de fotografias que é fantástica, gente. É bonito demais. Então, acesse a descrição do podcast, se você estiver escutando. Acesse a descrição do vídeo, se você estiver assistindo, para ver uma exposição que fizeram sobre as fotografias que retiraram no Ártico e envolvendo também as ameaças do aquecimento global para o Ártico como um todo. Então, não deixem de ver, porque vale muito a pena. As fotos são lindíssimas. Encerramos o bloco ambiental de hoje e vamos para as dicas culturais, o momento do Se Liga Aí. E quais são as suas dicas separadas, pessoal, Júlio Lopes? Eu vou falar do hoje aí, da revolução. Hoje não, né? Porque são vários videozinhos e vários podcasts. Mas estamos aqui na nossa conversa, a Primavera Árabe, que me fez lembrar um livro, para mim, assim, um dos mais marcantes que eu já li, que é o Arém de Kadhafi. Pesada leitura. Pois é, cara. Quando você citou aquela aula lá, eu achei pesado mesmo. Hashtag fica a dica, o Arém de Kadhafi. A história lá de como funcionava o Arém do Kadhafi. Nada tranquilo, mas muito informativo. É isso aí. Beleza. Johnny? O livro também sobre a história da África, geopolítica da África, da segunda metade do século XX, escrito pelo correspondente do Le Monde na África. Ele foi correspondente de 60 anos na África. Ele acompanhou coisas como o Massacre de Ruanda, a Guerra Civil de Angola. Ele esteve na Etiópia, na Onda de Fome de 1982. Então, e ele é um jornalista que escreve fácil, sabe? A leitura flui. O livro chama-se Ébano, o autor Richard Kapunsky. Ébano. Então, vale muito a pena, assim. É uma leitura, são 450 páginas, mas eu li fácil, porque é uma leitura que flui mesmo. Basicamente, eu comecei a ver, eu acho que as pessoas, mesmo as críticas, enfim, tem que assistir a série O Mecanismo, Netflix, vamos assistir para tirar os nossos juízos de valor. Ver exatamente o que procede, o que não procede, antes da gente efetivamente criticar. E aqui fica a dica também do editorial, do Le Monde, desse mês. O Le Monde está com matérias muito interessantes esse mês. Vale a pena as matérias, principalmente, sobre a geopolítica mundial. Matérias de alto calibre. Eu acho que é muito compatível com o que a gente está fazendo aqui, né? Indicar o Le Monde, porque o Le Monde é realmente fantástico. O editorial muito honesto. Olha só, o que eu vou primeiro recomendar, o que eu já comentei aqui, o canal O Físico Turista. Então, para quem gosta de ciência, para quem gosta de física, vale muito a pena. O outro, o segundo canal de física que eu queria recomendar, é um canal de dois grandes amigos nossos aqui do Terra Negra, que é o canal chamado Queda Livre. O canal foi iniciado pelo Felipe Guizoli. E agora está contando com a participação do Guilherme, nosso querido amigo Guilherme. Então, com certeza, vão produzir os dois vídeos geniais. Sem dúvida. E o segundo canal de física de amigos nossos, inclui também, evidentemente, o canal Chama o Físico, do professor Tales. Chama o Físico é um canal fantástico, um canal, assim, apaixonante mesmo. O Tales é praticamente uma celebridade, um artista, que tem que ser colocado na televisão urgente, de verdade. O Tales tem que ir para a televisão. Ele não tem outro lugar para o Tales que não seja a televisão. Ele é impressionante. E, além disso, trabalhando com essa linha dos canais do YouTube, eu queria recomendar um contraponto, assim, na verdade, não é um paradoxo, mas é apenas um contraponto entre esquerda e direita. Por quê? O Greg News, que é um programa feito para HBO, do Gregório do Vivier, que eu, particularmente, gosto muito. Eu gosto muito do tipo de humor que o Gregório faz, que é extremamente ácido. E eu acho que para alguém ser ácido demais, para ser irônico demais, tem que ser muito inteligente. E o Greg News fez um vídeo sobre a verdade sobre direitos humanos. E aí ele problematiza bastante a situação que se desenvolveu ao entorno da questão Marielle. É um vídeo de 25 minutos, bem interessante. Já do outro lado, o Mamãe Falei fez um vídeo sobre o vídeo do Gregório do Vivier. Então assista primeiro o vídeo do Gregório do Vivier. E o vídeo se chama Idiota ou se faz? Evidentemente, remontando ao Gregório do Vivier, questionando se o Gregório se faz idiota ou é um idiota. Enfim, primeiro que eu acho muito agressivo, o título eu acho que não precisaria dessa agressividade toda, mas é um contraponto que se você quiser entender esse paralelo esquerda e direita, esquerda e direita, talvez valha a pena em relação à questão dos direitos humanos. E por fim, vou recomendar já na sessão externa, questões culturais, políticas, filosóficas, epistemológicas da ciência, recomendar para todos vocês uma série do Netflix que chama Peek Blinders. Peek Blinders é uma série que se desenrola no Reino Unido pós Primeira Guerra Mundial. E primeiro que você vê aquele Reino Unido altamente industrializado, carregado de indústrias pesadas, com revoluções do proletariado, o socialismo crescendo no território europeu, então movimentos insurgentes socialistas, ao mesmo tempo o Ira na ilha da Irlanda, desenvolvendo uma ação muito forte para a formação da República da Irlanda, associação do Churchill enviando armas para a Líbia. Então, assim, é muito legal. E isso com um roteiro muito bem organizado, que independente se você não gosta da geopolítica, você vai gostar do roteiro que foi feito, que está bem legal. Então, Peek Blinders foi uma grande descoberta da semana. E fica aí as dicas semanais. É isso, galera. Então, muito obrigado por ter acompanhado. Não deixe de colocar um comentário aqui na descrição, curtir, compartilhar, nos ajude a divulgar o projeto semanário, que é um projeto que nos toma muita energia. A gente está aqui num feriado gravando, mas a gente não deixa de vir porque a gente gosta demais disso. Então, é isso. Um grande abraço. Tchau, tchau. Falou.